E é assim que você faz para gravar as conversas do WhatsApp. Então, para começar, o que você vai fazer é primeiramente acessar aqui a tela inicial do seu celular e para a gente gravar aqui as conversas do WhatsApp, o que a gente vai fazer é baixar aqui um aplicativo, tá? Alguns celulares têm aí a função de gravação, né, de áudio ou de tela, já vem aí no dispositivo, mas não são todos, tá? São poucos aí que já vem com essa função. E como aí dentro do aplicativo do WhatsApp não existe a função de gravar, Então, a gente baixa aqui um aplicativo rapidinho para fazer essa função para a gente, tá? Então, aqui eu vou abrir o menu com todos os aplicativos e vou buscar pela Play Store, né, que é onde a gente baixa aqui os aplicativos no Android. Então, eu clico em pesquisar apps, vou colocar aqui, ó, PL e vai aparecer Play Store e eu vou selecionar. Eu fiz aqui uma busca, ó, eu pesquisei assim, gravar áudio celular e cliquei nesse aplicativo, tá? Nós vamos fazer a instalação aqui desse aplicativo, é bem rapidinho e é um aplicativo gratuito e bem fácil aí de utilizar. Então, eu vou selecionar aqui o botão Instalar. Eu vou esperar aqui alguns segundos para poder abrir aqui o aplicativo depois que ele for baixado e instalado aqui no meu dispositivo, tá? Então, depois que ele estiver instalado, o botãozinho aqui de abrir, ele vai ficar ativado, como você viu aqui agora. A gente vai clicar sobre ele. Então, aqui eu acabei de abrir o aplicativo, né, depois de baixado, ele pede aqui algumas permissões que nós vamos aceitar. Então, eu vou colocar aqui, é, vou aceitar aqui essas permissões. É um aplicativo gratuito, então pode aparecer a questão de anúncios, tá? Mas é bem fácil aí de utilizar. Então, eu vou colocar aqui também para permitir, né? E aqui, ó, eu já posso começar essa gravação. Então, você, eu te dou uma dica aí que é o seguinte, você pode soltar aqui, ó, a gravação e fazer a sua ligação lá no aplicativo do WhatsApp. Aí você vem aqui, né, procura aqui o WhatsApp e faz aí essa ligação que você deseja. E você procura aí e liga para a pessoa aqui. Ou você tem outra opção, você pode ligar aqui primeiro, né, antes de começar essa gravação. Vem aqui, ó, pega aqui o aplicativo e já pressiona aqui para poder gravar, tá? Então, vamos supor aí que a gravação já está em curso aqui. Eu seleciono o botão de gravação, ele começa a gravar, ó. Então, lá em cima fica piscando o ícone circular. Vamos supor que eu estou aqui na minha ligação. Então, agora eu quero parar essa gravação. Para eu parar, eu tenho duas opções, tá? Eu posso pausar aqui, ó, eu abaixo aqui mais um pouquinho e eu posso pausar. Ou eu posso realmente parar. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o botão pausa. Eu venho aqui para dentro do aplicativo. E aqui, ó, eu posso soltar novamente para continuar a gravação. Ou selecionar o quadradinho branco aqui para realmente parar. Quando eu seleciono aqui, ó, esse áudio ele fica salvo aqui dentro do próprio aplicativo, tá? Então, ele está aqui salvo, né? Esse áudio aqui eu gravei no caso de uma conversa do WhatsApp, né? Uma ligação aí do WhatsApp eu gravei esse áudio. E aqui, ó, você tem algumas opções depois que você grava o áudio. Aqui no menu três pontinhos, ó, na frente desse áudio. Selecionar esses três pontinhos aqui, tem, ó, a opção de você já compartilhar, né? Enviar aí para outros aplicativos. Você pode renomear. Então, por exemplo, você pode colocar o nome, né? Você pode colocar, por exemplo, conversa com Ana, né? Um exemplo para você conseguir aí identificar esse áudio mais facilmente. Você pode excluir aqui. Tem outras opções também na parte de baixo. Esse aplicativo aí é bem legal, bem fácil de usar, tá? Ele serve aí para você gravar áudios, né? De conversas, de ligações no WhatsApp ou de ligações no próprio celular ou em outros aplicativos aí. Caso você tenha interesse também de gravar juntamente com o áudio, a imagem, né? No caso, gravar vídeos aí. Eu já coloquei um vídeo aí no canal te ensinando a fazer esse processo. Como você consegue aí gravar a tela do seu celular. Como você consegue fazer um vídeo da tela. Que aí você consegue gravar, por exemplo, chamadas de vídeos. Aí ela sai com áudio e também com a imagem, tá? Caso você tenha interesse, é só olhar aí no canal.